Muito bom dia, apresados companheiros, muito bom dia, apresadas companheiras, muito bom dia, apresados amigos e amigas de todo o Brasil, que nos acompanham aqui no canal da resistência, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Gente, como é que está chegando a qualidade do áudio? Como é que está chegando a qualidade do vídeo? Como é que está chegando aí a qualidade da nossa transmissão? Muito bem, gente, olha, em primeiro lugar eu quero que vocês me informem aí, né? A cidade da onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão, possam nos dizer aí como é que está a qualidade da transmissão, coloque para nós a hashtag Fora Bolsonaro, coloque a hashtag Fora Bolsonaro, acho que a hashtag do dia hoje tem que ser essa hashtag Fora Bolsonaro, né? Então, olha só, gente, racha sob a presença de Moro em ato pela democracia, revela dificuldade para formar frente ampla no Brasil. eu não sei qual é a opinião de vocês, não sei qual é a opinião de vocês, vou falar para vocês a minha opinião, certo? eu jamais, jamais, participarei de uma frente política no país com a presença do Sérgio Moro, gente eu jamais, não me convidem, jamais, eu acho um escárnio, eu acho um despropósito, eu acho que você trabalhar a ideia de que é possível no Brasil construir uma frente em defesa da democracia aonde o Moro caiba nessa frente é uma revelação de um pragmatismo, um pragmatismo despolitizado que, do meu ponto de vista, é inconcebível, gente, é inconcebível, você simplesmente fazer de conta que não aconteceu nada no Brasil você querer, você querer, você querer esconder na história do país o que foi feito com a Dilma o que foi feito com o Lula, o que foi feito com o PT e a responsabilidade da Lava Jato nesse processo eu, sinceramente, eu acho que é uma coisa assim, chega a ser quase ofensiva chega a ser quase ofensiva, desrespeitosa desrespeitosa então, quando eu vejo, gente setores da esquerda setores da esquerda construindo um ato oferecendo um ato oferecendo um palanque pro Moro nesse ato realmente, eu acho que nós temos uma uma diferença enorme de concepção sobre sobre tudo que está acontecendo no país quer dizer, você considerar a possibilidade que uma figura como Sérgio Moro possa estar num leque de aliados na defesa da democracia é uma vergonha então, eu não estou aqui a fim de de trabalhar na perspectiva que alguns dizem de dividir de dividir agora se o Ciro Gomes se setores do PSB estão dispostos a construir uma aliança política no país com o Moro realmente realmente cada vez mais fica evidente que nós estamos em palanques muito distintos em visões muito distintas sobre o nosso projeto de futuro pro país e é muito é muito constrangedor gente que que estas mesmas pessoas que estão aí oferecendo espaço pro Sérgio Moro até pouco tempo atrás eram pessoas que se negavam a dar espaço nos atos que realizam pra defesa da liberdade do presidente Lula quando ele estava em Curitiba pra denúncia do golpe que foi patrocinado contra a Dilma e aí tu vê o seguinte ontem teve uma votação muito importante que foi a votação do projeto de privatização da água e do esgoto quem foi o único partido e me desculpem aqui aqueles que não são do PT mas porque foi o único o único partido político do país com representação no Senado que encaminhou o voto contra o projeto de privatização quem foi? só o PT só o PT então o único partido que encaminhou o voto contra a privatização da água e do esgoto foi o PT isso acaba sendo revelador isso acaba sendo revelador né tem uma divergência conceitual sobre aquilo que a gente entende que é um projeto né um projeto de futuro pro país né então eu entendo companheiros e companheiras que quando você constrói uma uma aliança política quando você constrói um acordo político esse acordo ele não pode ser feito sem um programa sem uma plataforma que aponte uma determinada direção para que tipo de projeto de país você quer construir o Moro gente o Moro do meu ponto de vista é uma figura que o lugar dele é no banco dos réus o lugar do Moro é no banco dos réus o lugar do Moro e do Dallagnol é no banco dos réus respondendo por tudo aquilo que eles fizeram pro Brasil porque se não fossem eles uma figura defasta como o Bolsonaro hoje não estaria onde está o próprio Bolsonaro já reconheceu o próprio Bolsonaro já reconheceu que ele nunca chegaria onde ele chegou se o Moro não tivesse ajudado sem a participação do Moro então gente ó respeito quem pensa diferente em mim mas Palanque com Sarney Temer Ciro Rodrigo Maia Sérgio Moro não é lugar pra mim não é lugar pra mim né e o presidente Lula tem razão até o Luciano Hulk até o Luciano Hulk até o Luciano Hulk é convidado então gente o Lula mais uma vez estava certo quando não quis assinar aquele manifesto o Lula mais uma vez estava certo quando não quis assinar aquele manifesto porque esse movimento político dos chamados limpinhos e cheirosos é um movimento que na prática do ponto de vista do interesse econômico daquilo que eles representam é o mesmo interesse do Bolsonaro não se diferenciou em nada do Bolsonaro é a pauta do Paulo Guedes é a pauta da privatização é a pauta do desmonte do Estado brasileiro né então respeito aqueles que pensam diferente de mim mas se alguém aqui tem uma expectativa de que eu possa participar de um ato político supostamente em defesa da democracia com essa parceria espere sentado espere sentado porque a minha presença não vai ter a minha presença não vai ter nenhuma hipótese nenhuma hipótese não existe hipótese de eu estar presente num negócio como esse coloque aí a hashtag fora Bolsonaro coloque a hashtag fora Bolsonaro né e eu repito pra vocês o presidente Lula tá certo mais uma vez o presidente Lula tá certo quem ainda não deu like deu like quem ainda não se inscreveu no canal da resistência se inscreva quem ainda não nos informou a cidade da onde acompanha a nossa transmissão o Glauton disse é um movimento de coxias arrependidos é isso aí gente é um movimento de coxias arrependidos de tucanos enrustidos é um movimento de tucanos enrustidos né e querem nos engrupir como diz o outro querem nos engrupir tá então meus queridos companheiros e companheiras mais uma vez o nosso querido presidente Lula mostrou que na política a gente tem que ter lado na política a gente tem que ter nitidez na política a gente tem que ter a capacidade de a gente tem que ter capacidade de fazer isso aqui ter coragem de ter posição tem coragem de ter posição e momentos delicados tá bom gente grande abraço pra vocês tamo junto at tucanos 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 Obrigado.